Boa noite a todos, hoje teremos a grande participação de José Carlos Oshiro, o grande ninja dos candles, numa palestra falando sobre um setup muito famoso e assertivo, o IFR2. A gente já está formando a nossa audiência aqui, o nosso grande trader, grande amigo lá do Rio Grande do Sul, Sandro Chu, olha só, Rio Grande do Sul, Sandro Chu, tem o nosso colega aí que acabou de adentrar no grupo, William Geraldelli, Carolina, que ainda que na verdade é a Sônia, né, Vander Santos, César Tavares, Bia Zon e Marco Silva. Boa noite a todos, né, vou deixar a palavra aí com o Oshiro, que enquanto, a gente vai esperar um pouquinho, ver se agora está batendo 20 horas, né, então o brasileiro sempre atrasa um pouquinho, né, vou passar a palavra aí para o grande amigo José Oshiro, manda lá, Oshiro. E aí, PC, boa noite, pessoal, tudo bom? Beleza, Marcelão, então. Boa noite. Então, hoje até de manhã estava conversando um pouquinho com o Vander, né, acho que todos sabem, o Vander não consegue mais assistir as lives, que o cara trabalha agora em Cajamar, mas hoje, excepcionalmente, ele está participando aqui, graças a um feriado lá, né, Vander? Com certeza, e também, se não tivesse feriado, eu viria prestigiar esse grande evento aqui. Tá bom. Não, mas beleza, obrigado, obrigado de qualquer forma aí. Boa. Mas vamos lá, então, deixa eu colocar a apresentação, a hora que vocês estiverem vendo, por favor, vocês me avisam. Aê, temos a apresentação, hein? Olha aí. Cara, depois das 17 horas, né, eu tive que correr aqui. Quero ver o discurso no final, eu acho. Discurso, é, tem que ter discurso. Os caras só ficam arrumando para a minha cabeça. Tá bom. Vocês estão conseguindo ouvir a tela aí? Sim. Estamos, IRBR. IRBR, né? IRBR, isso aí, é a ação do futuro. Um futuro que nunca chega, mas é a ação do futuro. Bom, deixa eu... Apesar que estou dando uma olhada aqui no pessoal que está na live, acho que a grande maioria me conhece, nem todos, né, mas... Olha, estou vendo até o Garridão, Marco Silva, o Marquinho, caraca. Muito legal. Mas tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, então vou fazer uma breve apresentação aqui, não da minha pessoa, mas de como eu comecei aí a tratar ou entrar no mercado financeiro. O PC vai lembrar disso, né? Mais ou menos, acho que foi em 2008, não me recordo precisamente a data, mas nós e um grupo de amigos aí da GM, a grande maioria lá da EQF, nós fizemos um curso de análise técnica com o Fábio, um instrutor que também era um ex-GM. E aí nós fizemos esse treinamento de dois dias, foram no final de semana, um sábado e um domingo, e muitas pessoas, né, começaram a pegar o gosto aí do mercado financeiro. E aí, né, parece que tem até um... Quem opera e quem já não passou por isso, né, parece que alguém está monitorando a sua tela, é só você comprar uma ação que a desgraçada cai, né, você só toma aquele preju. E eu estou falando isso porque de 2003 até 2008, mais ou menos, o IBOV estava decolando, né? Qualquer coisa que você comprava, eu não sei se naquela época existia IRBR, mas até se existisse IRBR, você comprava, você ganhava dinheiro. Então, qualquer coisa que você comprava, o negócio dava gain. Bem, de 2010 até mais ou menos 2016, o mercado ficou de lado. E aí, né, quem opera sabe que operar na volatilidade é pedir para perder dinheiro. Então, não é assim tão fácil arrancar dinheiro do mercado financeiro. Mas, depois que eu fiz o treinamento, a primeira coisa que eu comecei a fazer, a maior besteira da minha vida, eu comecei a operar, comprar ações, utilizando o Itaú, banco. Então, eu comprava um ativo e você tinha que ganhar pelo menos 0,8%, 1% para você pagar as corretagens do banco. Então, olha só que absurdo. Então, logo, eu percebi, não eu, né, mas os colegas aí todos perceberam que trabalhar operando pelo banco não dava certo. E aí, em 2009 mesmo, logo já depois das primeiras operações, eu abri uma conta na Ativa. Então, Ativa foi a minha primeira corretora, onde eu comecei a fazer aí as operações na Bolsa, né, no mercado à vista pela Ativa. Bom, de lá para cá não parei, mas trabalhando e olhando o mercado, todo mundo sabe que não é fácil. Então, falar assim, ganhei dinheiro, eu acho que no primeiro ano que eu apliquei, cara, foi um desastre total. Só não foi um desastre maior, porque eu tinha separado um montante, né, daquilo que... do meu capital, eu tinha reservado, era em torno de 5% a 6%, eu tinha reservado para o mercado à vista. E se eu falar para vocês que eu perdi tudo ou quase tudo, não estou mentindo. Então, foi... foi terrível. Depois desse meio tempo todo, em 2019, eu saí da genêmica, e aí sim, né, eu comecei a me dedicar tempo integral, estudando, aprimorando, vendo novas ferramentas para que pudesse melhorar bastante ou melhorar significativamente o meu resultado. E aí, o nosso grande mestre PC falou assim, poxa, vamos operar mini índice, né, mini índice e mini dólar. Então, no finalzinho mesmo de 19, até acho que o comecinho de 2020, antes da pandemia, por algumas vezes, nós nos encontramos em um co-working e ficamos operando, né, mini índice e mini dólar. Então, olha só quanto tempo, né, de 19, foi começar a operar mini índice, mini dólar em 2020, no final de 2019. Bom, aí, estudando, eu comecei a entrar no mercado de commodities em julho. Então, a primeira, as primeiras aplicações que eu fiz foi no Nibis, e foi, assim, uma experiência muito gratificante, foi muito boa, porque quem já operou commodities sabe que a alavancagem é tremenda, então, você pode ganhar muito, mas também pode perder muito. Mas a primeira experiência que eu tive foi muito boa, porque os setups que eu utilizava, a análise técnica que eu utilizava para o milho, ela se encaixava perfeitamente. depois eu fui para o boi, comecei a aplicar boi gordo, e por último foi o café. O café é bem mais nervoso, porque o café, ele opera, além da variação dos pontos em dólar, você tem a transição, a correção dólar real. Então, você tem praticamente duas variações se você for operar o café. Mas, então, eu quis dar essa breve introdução de como eu estou no mercado financeiro, só para vocês terem uma ideia, se situarem dessa minha jornada do mercado de ações. E agora, falando um pouquinho do IFR2, que é o tema dessa live, na verdade, essa live aqui é o incentivador desse indicador para que a gente, para que eu pudesse estar dividindo esse material com você. Na verdade, quem foi o idealizador disso aí, quem trouxe isso aí para o hall foi o Sandro, o Sandro Chu. Então, a gente estava conversando numa sala aqui, ele pegou e falou assim, porra, tem CFR2, tem o José Gaspar, e aí ele começou a me mandar uns vídeos, e aí eu comecei a estudar. Então, essa ideia na verdade, quem começou toda essa brincadeira de utilizar essa ferramenta, esse indicador, esse setup, foi o Sandro. Um agradecimento especial aí. E falando um pouquinho mais desse material que eu vou apresentar aqui para vocês, nesse primeiro slide aqui, ele aparece, ela foi baseada toda no e-book do escritório lá do Leandro Storm, e embaixo tem o link já do PDF direto, que você pode pegar um pouquinho mais de detalhes se vocês assim quiserem. Então, podem se aprofundar, mas o setup é extremamente simples, então, eu creio que não vai ser muito, não vai ser necessário vocês irem atrás desse e-book, mas, em todo caso, eu deixei aqui para quem quiser, quem tiver interesse, ele está lá. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do IFR2. Bom, eu acho que daqui, da turma aqui, acho que todos devem conhecer o IFR, o índice de força relativa. O setup todo, 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 ele é baseado no IFR, só que ele é baseado no IFR num período um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a utilizar. Então, o IFR, ele mede a força do papel, tanto para a área, para o lado comprador, quanto para o lado vendedor. E foi uma surpresa, porque esse indicador, ele foi criado em 1978. Eu pensava que era um indicador bem mais antigo, mas ele é, não é muito antigo, ele foi criado em 1978. e como ele é um número puro, ele varia de zero a 100. O IFR2, e aí eu falo que acho que o PC, o cara, ele tem uma visão realmente além do alcance, né? O IFR2, na verdade, ele vai operar quando o mercado, ele tem o melhor resultado quando o mercado ele está naquela parte de volatilidade, né? E ele tenta buscar efetivamente a reversão da tendência. E há poucas semanas atrás, o próprio Sandro, né? Que trouxe essa ideia aí do IFR2, o próprio Sandro, numa live que ele fez, ele falou sobre o grito, é um outro setup, mas que esse setup, ele 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 opera normalmente rompimentos, né? Ele opera e ele se dá melhor, pode se dar, pode ter um resultado melhor em tendência. Então, acho que o PC deve ter imaginado isso, né? Então, vamos falar um pouquinho de rompimento tendência que o Sandro já falou e vamos trazer o assunto do IFR2 que ele ele trabalha melhor na volatilidade e ele tenta buscar exatamente a reversão, as reversões. Isso vale tanto para para compra quanto para para venda. Então, já me adiantei um pouquinho, né? Falando sobre o setup, então, ele busca e ele trabalha melhor exatamente na volatilidade. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente no próximo slide. Eu peguei um exemplo recente onde mostra, né? Que onde você tem as oportunidades, né? Onde ele dá um sinal para você entrar numa operação é quando o mercado ele está de lado. Se você se um ativo ele tem um movimento em tendência tanto para comprar quanto para venda, ele não ele não dá uma oportunidade de entrada. E como eu falei, ele vai buscar justamente a reversão do movimento. essa é a intenção do setup. Por isso que ele tem também um período tão pequeno. Ele tem o setup dele ele é de dois períodos. Os treinos são extremamente curtos, né? Geralmente de três a quatro quilos encerrou a operação. Você já atingiu a meta. Como ele é curto, vocês vão observar também, eu deixei também alguns exemplos, os ganhos são modestos. Eles não têm assim ganhos expressivos, os astronômicos. Então são ganhos que geralmente ele oscila entre dois, três, quatro por cento no máximo. Mas com um excelente nível de acerto. Eu vou mostrar também um pouquinho mais pra frente, ele tem um bom nível de acerto principalmente no diário, no gráfico diário. Por isso que eu comentei aqui em cima no segundo bullet aqui que o trade ele dura geralmente de três a quatro quilos. Por quê? Porque ele pode ser três ou quatro dias ou ele pode ser três ou quatro quilos no período de 120, 60, 30, no período que vocês quiserem. Mas obviamente quanto menor o período menor é a taxa de acerto. Eu também vou mostrar isso aí um pouquinho mais pra frente pra vocês. Então quando ele fala aqui um bom nível de acerto eu experimentei isso no gráfico diário. Então ele funciona bem em gráfico diário. uma outra particularidade também desse setup ele propicia poucas entradas. Então não são muitas oportunidades de trades que você pode entrar utilizando esse setup. Então não são não é aquele trade que você consegue fazer duas três operações por dia que está na semana. então no próximo slide tem um papel é que eu peguei um período se eu não me engano de cinco ou seis meses vocês vão ver que deram poucas entradas aí nesse setup. Uma outra particularidade também que tem nesse setup como eu falei pra vocês que ele opera melhor em volatilidade e não em tendência não são todos os papéis que a gente consegue utilizar esse setup né então tem muitos papéis que nem há poucos né muitos vão se lembrar que teve a WEG e a Magazine Luiza quando eles estavam naquela tendência de alta esse setup ele não propiciava entrada né então 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 você você tinha o setup você acionava ele mas não gerava oportunidade de entrada agora tem outros tipos né de papéis que aqueles papéis que normalmente o tamanho deles seja do corpo incluindo os pavios são grandes a amplitude é grande são nesses papéis onde você tem uma maior oportunidade de entrada uma outra pesquisando né depois que o o o o o o me passou o os vídeos né os links do vídeo do José Gaspar que ele é da eu também procurei algumas outras informações apostivas vídeos na internet e eu vi que tem esta esse setup ele tem algumas variações diferentes dessa que eu vou mostrar para vocês aqui nesse nessa live principalmente com relação às entradas né então tem algumas particularidades alguns se vocês forem buscar esse tema na internet vocês vão ver que tem algumas diferenças inclusive nas entradas diferentes dessa que eu vou passar aqui para vocês então como eu falei para vocês né todo esse material inclusive aquele ebook lá ele está baseado no material do Leandro Storff e olha só que coincidência né a gente nem havia combinado mas o Vander que está aqui na live também como a gente troca muita figurinha por whatsapp algumas semanas atrás ele tinha colocado sobre um setup do Larry Connors e o setup do Larry Connors ele é muito parecido com o setup do IFR2 tanto é que se vocês forem buscar algumas informações no Google vocês vão verificar que às vezes eles falam que o setup IFR2 barra Larry Connors porque eles são muito parecidos né só que o Larry Connors ele pega o estocástico lento abaixo de 25 mas se a gente colocar lá o IFR e o estocástico lento vocês vão perceber lá que quando o preço do papel ele faz o recuo é muito forte o tanto o IFR quanto o estocástico descem ou se ele faz um movimento muito forte para cima ele o estocástico lento e o IFR vão para cima também então eles são muito 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 parecidos Alguém tem alguma dúvida até aqui vocês podem me interromper então vamos combinar dessa forma vai lá tu falou do estocástico o estocástico ele seria tipo uma média móvel ele é um critério de decisão ou ele substitui o IFR não não é que assim olha então vamos lá o Larry Connors ele utiliza o estocástico lento o IFR não o o setup do IFR2 ele utiliza só o IFR2 dois períodos a única diferença né que é o que eu observei é que nem todas as entradas que o IFR2 aponta para você ele atende todos os critérios de entrada você pode entrar porque eu observei que os melhores resultados esse setup ele dá associado com outro tipo de análise alguma outra informação que te dê suporte e segurança para que você consiga entrar em uma operação a única o paralelo que eu fiz Sandro entre o IFR2 e o setup do Larry Corners é que o IFR2 ele usa o indicador IFR e o Larry Corners ele usa o indicador estocástico lento entendi mas eles eles buscam exatamente a inflexão eles tentam buscar a reversão da tendência seja de queda ou seja de alta é que é o sonho é o sonho de todo treino é você entrar exatamente na reversão alguém ia fazer outra pergunta ia perguntar junto com você quem que era? era eu Chiro opa fala aí eu ia depois perguntar que você fez um trade sensacional daí você falou que os resultados são modestos mas tem resultado bom com o IFR2 não sei se no final você vai mostrar algumas operações que você fez sim eu peguei eu separei até alguns exemplos e na verdade eu falei assim como eu queria testar de verdade o IFR esses últimos dias eu realmente entrei na operação algumas eu vou confessar que eu não saí nesse terceiro ou quarto candle porque ele deu ele deu o alvo ele deu o stop gain mas analisando o papel assim olhando com mais cuidado eu percebi que ele tinha uma ele tinha mais chance ainda de dar um resultado melhor então alguns eu saí exatamente no setup e outros eu estiquei um pouquinho mais o trade mas aí eu deixei de usar o IFR e passei a utilizar um outro tipo de análise técnica mas eu vou falar para vocês eles são os ganhos são pequenos mas o nível de acerto é bem interessante bom deixa eu seguir mas pessoal fica à vontade tá a hora que vocês tiverem alguma dúvida ou quiser interromper é só falar bom eu peguei esse gráfico aqui e esse aqui é recente eu peguei aqui acho que estava até o dia 10 de fevereiro desse ano então é um exemplo bem bem recente e eu peguei eu peguei esse gráfico aqui para vocês terem uma ideia de junho do ano passado para fevereiro para agora então são são alguns meses e aí vocês vão ver nesse gráfico aqui ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 entradas né e na verdade tem mais uma ali que ele estava em andamento deu a entrada mas não tinha terminado o trade ainda então vamos lá 10 entradas em 7, 8 meses só para vocês terem uma ideia que não é não não são muitas entradas que esse setup ele propicia e ainda mais né se a gente considerar que não são todos os papéis que a gente consegue operar que ele não não traz um resultado assim tão bom tá então isso aqui eu trouxe mais para ilustrar mas vocês vão conseguir ver se se vocês utilizarem esse setup que realmente a quantidade de oportunidades elas não são muito grandes tanto é que nós estávamos até eu Marcelo Sandro né a gente até estava tentando uma maneira de trabalhar isso aí no intraday para ver se aumentava a quantidade de trades né porque se fosse depender só do diário podia ser que você passava um dia dois sem fazer sem dar nenhuma operação ok como eu falei para vocês talvez aqui se vocês olharem todos os trades aqui deram ganhos mas vocês conseguem ver que o ganho é pequeno né até nesse próprio chat aqui você vai conseguir observar isso só tem esse segundo trade aqui do mês de julho que ele praticamente fechou no 0 a 0 né então se vocês conseguiram observar lá ele se o cara teve um ganho lá ele teve um ganho bem bem pequeno ou se teve uma perda também bem pequeno mas olhando assim aparentemente ele está no 0 a 0 mas por que que eu estou levantando isso para vocês né porque para vocês utilizarem ou quando for utilizar esse setup tentar usar ou tentar buscar um apoio em alguma outra informação alguma outra fonte para que te valide essa entrada ou para você não entrar nesses trades que vai dar praticamente 0 a 0 ou até efetivamente você entrar num trade que você tenha um loss né e sei lá você pode pegar um cruzamento de média né você pode pegar uma divergência do IFR você pode fazer um cálculo da retração de uma última pernada de alta sei lá pegar alguma outra informação analisar um pouco dar um zoom out no gráfico até para que você consiga talvez ter alguma outra indicação para realmente fazer a entrada o que eu estava querendo mostrar para vocês aqui então é só para vocês observarem aqui eu só acabei dando um zoom aqui naquela outra tela no outro gráfico só para vocês verificarem aqui a diferença de entradas e saídas né só para vocês terem uma ideia que o trade realmente ele não é ele não tem assim um ganho muito muito expressivo alguns dão mas na maioria das vezes os ganhos são menores girando em torno de 2 a 3% falando mais agora mais especificamente um pouquinho do setup o setup é extremamente simples extremamente simples ele usa o IFR e aí na configuração eu não sei se todos tem mas o profit né mas essa é a plataforma aqui que eu uso então eu peguei só para mostrar para vocês que a configuração é extremamente simples e como é que ele aparece no gráfico né então ele é você tem que selecionar o número de período dos dois e no gráfico ele eu pedi para ele criar uma um gráfico inferior onde ele vai plotar o IFR que está na cor dessa linha laranja então ele aparece exatamente neste formato aqui que está que eu exemplifiquei aqui para vocês na tela eu só vou fazer um eu não sei se aparece vocês conseguem ver o meu mouse na tela ou não sim ah tá eu não não tinha certeza então beleza eu vou eu vou usar o mouse aqui para tentar talvez apontar alguma coisa ou se tiver que realçar eu passo a caneta aqui bom então vamos lá o xiii deixa eu fazer uma pergunta para você que você mudou o slide eu reparei que tem uns candles assim numa cor diferente aí no gráfico né aqui você fala é isso é eu vou eu ia falar um pouco mais para frente mas então deixa eu deixa eu colocar os créditos né para o nosso você vai falar mais para frente eu não queria atrapalhar não 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 mas assim que é bom vamos interrompendo a gente vai falando a medida que vão surgindo as dúvidas aqui mas na verdade é o seguinte né PC isso aqui inclusive depois a gente até pode disponibilizar isso para vocês mas aí eu acho que só vai funcionar no Profit na plataforma Profit a programação desse desses candles verdinhos aí que o PC observou na verdade quem é o bam 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 né da programação é o Sandro o Sandro Chu aí o cara é é profissa mesmo cara quando quando a gente começou a discutir desse FR a primeira coisa que passou pela minha cabeça eu falei ah eu vou colocar isso aqui no screening né que aí vai ser dois palitos para a gente fazer essa esse esse negócio aí funcionar e de fato como o setup é muito simples dá para colocar no screening tranquilamente duas ou três linhas lá você você tem o screening apontando os papéis para você putz peraí eu estou falando de screening assim como se fosse um negócio mais comum eu não sei se todos tem a plataforma Profit o screening é uma ferramenta de busca do Profit eu não sei as outras plataformas devem ter uma ferramenta semelhante mas talvez com outro nome né mas quem não conhece o screening na verdade você consegue fazer uma programação e colocar uma lista de papéis e ele fica todo momento buscando essas informações para você você só precisa dizer o período você quer no no período diário você quer no período semanal você quer no período de 60 minutos de 15 minutos você escolhe o intervalo carrega para ele a lista de ativos que ele que você quer que ele fica monitorando full time ele fica monitorando full time e você carrega ou programa o indicador que você quer né e é muito legal essa ferramenta porque você não precisa ficar olhando aquele ativo a todo momento então você coloca esses parâmetros lá essa programação coloca os papéis escolhe o período e põe põe lá para rodar o screening e fica varrendo isso a full time quando ele encontrar um ativo naquele período né e naquela informação que você carregou ele ele vai lá e te mostra olha esse ativo aqui tá em 11 atender o requisito aí ele te mostra ali na tela aí você vai lá no gráfico abre o gráfico naquele período e vê se realmente você quer tomar alguma posição ou não tá aí eu pensei até por curiosidade tá eu sei que a gente tira um sarro brinca com você mas você que já usou o Trid ou usa o Trid né existe alguma ferramenta ou só para a gente dividir aqui com os amigos aqui o nome dessa ferramenta que tem no Trid o Trid ele tem outra ferramenta mas é bem mais complexa mas não é legal que nem o o screener não mas tá é muito bom alguém alguém do grupo usa alguma outra plataforma só para a gente ter uma ideia também não acho que não é pelo que eu sei eu cheiro até o José Gaspar comentou isso tá o Invest Charts parece que tem um screening talvez até um pouco melhor do que o Profit mas pelo que eu ouvi dele até porque ele usa os dois enfim fez ele fez uma porque eu comprei um curso dele lá ele fez uma pesquisa de várias ferramentas e ele colocou lá o Invest Charts e o Profit meio como meio líder assim nesse negócio de pesquisa de papel e o Trading View tem um rastreador só que ele usa Pine eu não conheço ninguém no mundo que programa Pine então é exagero eu não conheço ninguém que programe Pine mas tem né você conhece conhece essa programação Sandro tô estudando hoje ah olha lá PC tá vendo cara então só voltando na sua pergunta PC o o Sandro na verdade ele a programação que eu tinha feito no screening a gente começou a fazer uma uma varredura pra saber quanto que quanto que dava de retorno qual que era a lucratividade desse setup em alguns papéis nesse curso que o Sandro comentou que ele fez tinha uma lista lá de de ativos que dava pra ser operado por esse setup e eu achei na na internet uma uma outra lista tinha alguns papéis semelhantes mas tinham outros que não estavam na lista né do Sandro então aí eu até o Sandro lembrou ele falou assim até o próprio Gaspar ele falou que de tempos em tempos a gente precisaria revisar essa lista pra ver se entraram novos papéis ou dessa lista tem que ser retirado os papéis pra que a gente conseguisse atualizar essa lista e só tinha um jeito de fazer isso era fazer o backtest só que o screening ele te avisa da oportunidade de entrada e aí estudando um pouquinho mais o profit eu descobri que o profit tem o backtest cara essa plataforma realmente ele ia tirar o chapéu só que pra você fazer o backtest você tinha que fazer uma programação de compra e de venda ou de entrada e de saída do trade e aí ele aí ele consegue rodar você escolhe o período você escolhe a quantidade de ações e ele te roda no período que você quiser e isso era muito legal só que aí eu tinha que pegar a o screening né do do profit e tinha que gerar isso aí numa programação porque o screening não ia gerar ordens de compra ou venda pra que você conseguisse usar esse backtest cara eu fiquei queimando uma pestana acho que uns dois três dias lá cara não conseguia fazer o raio da programação aí conversando aí com o Sandro cara a gente batendo papo assim no whatsapp ele pega e me manda a programação eu carrego a programação lá na estratégia do profit e pronto dava pra rodar o backtest eu falei caraca Sandro eu fiquei aqui uns dois três dias você em cinco minutos mandou a programação aí não satisfeito ele pegou e gerou essa programação de cor então você consegue também ter um auxílio visual no gráfico então quando aparece essas quatro esses quatro candles verdinhos aí que você perguntou PC é que essa aí já é um candle que atende o critério de entrada então o próprio gráfico ele já te avisa então eu rodeei rodeei pra falar mas tudo isso aí quem fez essa programação tanto de pra gente rodar o backtest e pra fazer essa coloração no gráfico foi o Sandro legal muito legal bom então vamos lá falando agora do critério de entrada pra este setup o critério de entrada ele é muito simples o IFR2 ele tem que estar abaixo de 10 o preço tem que estar acima da média móvel de 200 períodos e a compra a entrada ela se dá no fechamento do candle do próprio candle que você está analisando e essa média móvel ela é exponencial aritmética aritmética é bem bem lembrado eu vou até adicionar aqui média móvel aritmética aqui eu coloquei só pra exemplificar então eu peguei a Conte Minas então vocês podem observar aqui que ele já deu a entrada aqui o candle já ficou verdinho você já consegue perceber aqui o IFR já está abaixo de 10 e a média móvel de 200 é essa linha verde ou seja ele atendeu os critérios de entrada então isso no gráfico diário então sei lá uns 10 15 minutos antes de terminar o dia você vai lá e põe uma ordem de compra bem no final do do dia que é pra pegar a a base aqui do candle a entrada ok o stop gain vamos falar agora então um pouquinho do stop gain o stop gain é é a máxima dos dois últimos candles então se você entrou aqui embaixo neste candle o stop gain você tem que colocar o stop gain um dois na máxima desse segundo candle então aqui é o seu stop gain e isto né vamos vamos colocar uma hipótese que no dia seguinte o trade evoluiu mas ele não atingiu esse preço então quando o o abrir um novo candle os dois últimos serão esse e esse então você tem que reposicionar seu stop gain para cá então é sempre os dois últimos candles então tem o candle que está do dia né nesse caso aqui que ele está se formando você recua e move seu stop gain para a máxima dos dois últimos ok e o stop loss bom stop loss depois na sequência eu vou até falar um pouquinho do risco né o stop loss ele pede para que você coloque a 130% do seu candle de entrada então se o seu candle de entrada tem esse tamanho né essa extensão essa amplitude então você calcula 130% do candle para baixo então seu stop loss ficaria aqui no 1087 essa foi a única fragilidade né que eu vi nesse setup por quê porque se vocês olharem aqui o risco que você vai estar na operação que é esse essa amplitude aqui ela é maior do que o ganho que você tem na operação aonde que ele tira essa diferença aonde que ele tira e transforma isso numa vantagem é que a quantidade de acertos ela é muito maior muito 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 maior do que o seu loss mas se a gente for analisar pura e friamente né o risco que você tem em cada operação aí você vai falar o risco é muito o loss é muito alto pro gain que você vai ter que não é tão expressivo assim mas a grande diferença que tem quem começar a operar esse setup vocês vão ver que a quantidade de gains é muito maior do que o loss eu vou falar pra vocês que nessa em todos esses vai duas semanas né que semana passada foi foi muito atípica foi muito curta mas nessas duas semanas que eu eu tava operando em todos os ativos eu tomei uma única vez um estoque é eu não cheguei a tomar tá pessoal mas se eu não saísse antes da operação a operação ia pra esse stop de 130% do candle tanto é que também ia no 130% do loss porque a amplitude do candle que eu tava operando não me lembro qual que era o ativo mas ele era pequeno então 130 desse de um candle uma amplitude pequena ele também o loss não vai ser tão pequeno assim não vai ser tão grande assim então mas eu percebi né no movimento intraday que ele tava formando e tava com ele tinha na verdade dado um preço fechamento de reversão de venda e aí ele se confirmou e eu saí na operação antes então eu consegui ter evitar esse loss de 130% mas foi um único uma única cooperação que talvez daria esse loss de 130% ô ô Chilo oi só pra é que eu acho que nem todo mundo conhece tantos setups que nem o amigo né porque você falou o preço de reversão de reversão dá pra falar rapidinho o que é o preço de reversão de venda porque você falou que você só pro pessoal porque tem gente que é mais avançada tem gente que não dá sim dá sim mas é eu vou eu vou falar mas acho que vai ficar difícil de entender acho que vai ficar melhor quando talvez eu abri o profit aqui PC outra live PC outra live põe na lista põe na lista tá bom tá bom não mas rapidamente né às vezes quando você quando eu entro numa operação eu coloco lá o stop gain stop loss e largo a operação e vou olhando outros papéis eventualmente depois eu olho aí agora eu mudo pro gráfico intraday ou no 60 minutos ou no 30 minutos dependendo do papel com mais ou menos volume e fico analisando o desenrolar do trade e aí nessa operação que eu tava esse preço fechamento de reversão é quando o papel ele faz uma máxima maior do que os dois últimos candles anteriores e ele fecha abaixo do último candle então ele forma um candle de venda um candle vermelho sendo que a máxima desse candle ela é mais alta do que a máxima dos dois últimos então esse é um sinal que você precisa ficar de alerta quando abre o próximo candle e se ele perde a mínima desse candle que ele formou vermelho esse é um preço fechamento de reversão de venda a chance desse trade evoluir o preço evoluir pra baixo ela é muito grande aí foi daí que deu esse sinal eu consegui observar esse sinal e foi assim foi sorte né porque por coincidência eu passei por aquele papel naquele time frame e consegui observar esse esse sinal no intraday e foi daí que eu resolvi sair da operação antes não isso que é legal que você falou né porque é um conhecimento não é porque você tá aplicando aí um setup que aquilo agora eu coloquei o setup você viu evolução e vai desandar não precisa esperar o caldo entornar pra sair né exatamente mas legal mas é exatamente isso e também por isso que eu comentei pra vocês né na entrada da operação né procure o IFR2 ele deu ele deu a entrada mas procure outras outras análises né pra que talvez você fale assim não realmente esse trade aqui a chance de dar certo ela é muito grande pega exatamente esse trade aqui que tá na tela aqui ó né essa entrada aqui era uma entrada que eu faria de verdade né por quê porque isso aqui ele é um trap na minha média móvel lenta eu sei que a minha média móvel lenta mas aí cada um acho que vai ter a sua a sua particularidade eu traço eu traço essa linha aqui ó a minha média móvel lenta ela é mais grossa do que a minha média móvel rápida né a minha média rápida é mais fininha essa linha branca fina e a minha média móvel lenta é essa minha essa linha aqui mais espessa então olha só o que que esse esse Kendall fez né ele foi lá tentou descer ele perdeu a média móvel lenta e depois recuou então ele essa minha média lenta aqui ela serviu de um suporte tremendo né o preço tentou cair abaixo da média móvel lenta os compradores foram lá e falaram aqui não empurraram o preço pra cima aí eu falei opa aqui eu vou ter uma quantidade de compradores suficiente pra não deixar esse negócio aqui atingir o 1087 então aqui realmente aí eu fiz uma entrada nessa operação né e tentando e foi pro alvo ele buscou esse alvo aqui então assim como esse comentário né que o PCA do esse parênteses do preço de fechamento de reversão que é numa saída de uma operação a entrada também é bem importante que vocês tenham alguma outra algum outro suporte que reforce o sinal de entrada na operação aqui agora é só pra vocês é a mesma operação né mas só pra exemplificar né então a entrada pra quem conhece a plataforma ela se deu aqui no 1180 o meu stop gain ficou aqui no 1235 que são dois candles a máxima dos dois candles e o e o stop loss ficou 130% do da amplitude do candle de entrada e aí o que eu tava falando do risco da operação é exatamente isso aqui você vai estar riscando 92 reais pra tentar ganhar 56 então não é um risco que você fala assim isso aqui eu vou entrar nesse trade porque o seu risco de perder é maior do que o seu capital que você estaria ganhando se a operação fosse pro alvo tá e o Shiro só um comentário né pra esse exemplo aí que você tá mostrando se avaliar o risco ganho aí então talvez não seria uma boa mas pra termos de setup você tem essa configuração aí com os dois candles anteriores muito maiores aí dá um ganho muito maior com um loss menor né pode acontecer também né pode pode acontecer não é vamos dizer assim não é que o setup dá um risco um risco ganho não atrativo né pode ser que dê sim né é o que o PC pediu pra colocar um exemplo e na verdade PC eu não sei se eu coloquei mas o que o PC tá falando foi de um trade que eu fiz na Sesc 6 é cara foi um trade foi um palitão cara foi um trade branco foi um candle branco assim que eu peguei muito grande o risco do trade versus o ganho que você tava colocando era exatamente ao contrário era o ganho era muito maior com risco pequeno né perfeito legal valeu bom aqui agora eu vou começar dos exemplos né aí eu só queria fazer uma pausa aqui porque o setup é esse né o setup é muito muito simples e aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida do setup antes que eu que eu entrasse aí nos nos exemplos que eu queria mostrar pra vocês nesses dias aí que eu fiquei operando e experimentando a ferramenta Oi Shiro tá me ouvindo opa tô sim opa falei Marquinho fala cara Shiro uma dúvida eu não sei se você comentou aí eu acabei perdendo mas é por que exatamente não pode ser aplicado em qualquer papel questão de volatilidade teria um motivo alguns motivos específicos tem sim tem sim Marquinhos é o seguinte ele não ele não é assim aplicado em todos os papéis porque ele tem uma quantidade muito maior de oportunidades em papéis que são muito voláteis ou seja aqueles papéis que estão de lado eu até comentei da WEG e da Magalu eu não sei se você lembra mas no ano passado lá aquele negócio era uma tendência de alta pura então pra esse tipo de papel esse setup aquele não funciona né e e às vezes e às vezes você vai ele até pode te dar uma entrada mas talvez como esse setup ele funciona tanto pra compra quanto pra venda ele pode te dar uma 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 entrada de venda mas como se você lembra né se você olhar o gráfico da WEG e da Magalu ano passado você vai falar cara a chance de você vender esse papel você vai falar pô cara acho que deve tá maluco né cara quem vai vender Magalu e WEG né numa tendência de alta que eles estavam ano passado então o risco de você tomar um loss aí era grande então por isso que tem né até o Profit ele tem esse backtesting aí que ele vai te ajudar bastante e fala assim olha esse papel dá você consegue se tem uma quantidade de acertos boa se tem um percentual de ganhos X então dá pra você fazer uma experiência dá pra você fazer uma brincadeira tá mas por isso Marquinhos que por isso que existe uma uma lista de ativos né que eles tem ele tem melhores resultados nesse setup e não são todos legal tá bom obrigado beleza deixa eu ver se eu entendi Oshiro o o o ele é sempre o mesmo 130% do da amplitude do candle que eu tô entrando e o stop gain ele varia de acordo com o andamento ou seja ele pode o meu gain pode diminuir e o meu loss é sempre é sempre o mesmo e é 130 exatamente então o seu stop o seu stop loss a hora que você entrou na operação eu vou pegar esse exemplo aqui tá Sandra você entrou na operação aqui a 1180 e seu stop loss aqui vai ficar em 1087 esse aqui vai ficar forever né ou ou o seu preço ele atinge o a máxima dos dois anteriores ou ele vai pra 1087 1087 1087 sem ser a operação aí o que que vai acontecer imagina que neste dia aqui bom pra começar né você comprou isso aqui a 1180 no final desse dia então muito provavelmente se você comprou lá 10 15 minutos antes de encerrar o dia talvez você tenha uma avaliação aqui pequena mas o seu próximo candle aqui do dia seguinte ele vai contar um dois então você tem que pegar esse seu stop aqui que tava a 1235 colocar na máxima desse candle aqui então ele já vem pra cá tá porque é o candle que tá se formando essa é a máxima dos dois anteriores então você muda pra cá pra cá então o seu stop loss no dia seguinte você tira daqui e passa pra cá ok o seu stop o seu stop gain ele é variável o stop loss ele vai ser fixo beleza ok bom aqui agora eu vou começar a dar alguns alguns exemplos de algumas operações que que eu acabei fazendo tá aqui é o gráfico da agro 3 tá o gráfico da agro 3 ela começou a dar sinais de entrada nessa linha EFR2 aqui ó desde o dia 8 mais ou menos ela começou a dar sinais de entrada bom eu tomei posição nessa agro 3 e pra te falar pra falar bem a verdade pra vocês eu não tomei aqui eu acho que eu tomei nesse nesse candle aqui e esse trade ele está de lado né até agora eu não não saí da operação porque se vocês olharem o gráfico da agro 3 ela ela está meio de lado aqui ela nem nem caiu muito nem subiu muito então eu continuo na operação mas por que que eu entrei né nesta operação então é aquilo que eu comentei com vocês bom essa agro 3 pra quem olhar ler o fundamento da agro 3 ela tem um fundamento muito bom então faz tempo já que eu estava namorando esse papel esse ativo esperando uma oportunidade de entrada eu só não entrava porque ele não me dava chance né porque ele só subia 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 e eu falei assim eu vou esperar uma algum movimento né de recuo pra poder tomar posição nesse papel então esse foi uma uma um suporte que eu tive além do sinal do EFR2 né que ele esse papel ele tem um excelente fundamento é uma outra condição que eu observei nesse papel é que da última pernada de alta que foi daqui até aqui ele cumpriu 50% de retração desse último movimento de alta então aqui seria uma região né se vocês usarem essa retração aqui é invariavelmente vocês vão encontrar uma retração até o 61.8 ou até na região de 50% se ele perder muito dessa região de 50% aí é perigoso aí um abraço né então aí não vai ser um movimento de recuo mas e sim essa essa tendência que você já pode traçar um canal de baixa porque ele vai o preço vai cair mais ainda tá então além do sinal que deu o IFR2 eu usei esses dois outros critérios aí que eu comentei pra vocês hein eu chego o Ederson falando o Ederson o Ederson o Ederson o Ederson de loss que tu pode ter ele é um seria uma uma variação possível de oscilação que tu vai ter caindo mas que vai tender a subir e chegar no teu objetivo né então por isso que ele é 130% porque ele tem uma margem de erro um pouco maior é isso? Exato é pra você não tomar uma violinada né aham porque aí imagina o seguinte imagina o seguinte Ederson eu não sei qual foi a operação eu não sei qual foi o movimento do desse próximo candle aqui que eu peguei essa ilustração aqui pra vocês mas imagina que você coloque um stop muito curto imagina que você coloca aqui no 11,28 pode ser que no próximo candle aqui o preço caiu chegou no 11,25 e depois voltou a subir e foi pro alvo do gain então se você colocar um stop muito curto né você corre o risco de sair da operação no loss e pior ainda né você perdeu o dinheiro em vez de ganhar porque aí depois ele foi pro alvo então por isso que esse setup aqui foi desenhado com esse risco aqui de 130% da amplitude do candle de entrada que gerou a oportunidade de entrada eu não sei se você estava Ederson quando eu falei que esse setup ele tem outros critérios de entrada e de saída também se você for buscar aí na internet você vai ver que tem algumas pessoas que não colocam stop loss deixam o trade livre porque eles entendem que é garantido que vai ter um gain na verdade o Ederson como o stop gain ele é sempre a máxima dos dois últimos eu vou fazer um exercício aqui imagina que você entra aqui você entrou aqui a 11,80 o próximo candle aqui foi pra baixo então você tem que mudar seu stop loss daqui pra cá certo aí vamos supor que um outro trade veio mais pra baixo ainda mais longe aqui ainda do 11,87 aí o seu stop gain veio pra esse cara aqui aí o outro trade veio mais pra baixo aí seu stop gain foi pros dois anteriores que os dois anteriores já é mais baixo do que essa entrada não sei se você conseguiu tá conseguindo visualizar sim então pode ser que depois deu o alvo do stop gain do stop do stop gain do que 11,80 que você entrou então apesar de ter pego o teu stop gain você acabou saindo da operação num valor menor do que 11,80 ou seja você foi acionado pelo stop gain mas na verdade você teve um loss tá então quer dizer o seguinte que o teu IFR quando tu entrou ele tava ali abaixo do 10 pode ser que ele tenha reduzido bem mais ainda do que 10 pra te dar uma condição melhor de entrada é isso? pode ser pega esse exemplo aqui que eu tinha comentado com você dessa agro 3 dá uma olhada aqui ele deu entrada na verdade aqui ele deu entrada aqui nesse primeiro trade ele tinha dado a entrada aqui né se eu tivesse entrado aqui qual que era o meu stop gain é a máxima dos dois últimos aqui é um exemplo bom daquilo que você tinha dito olha o stop gain dele tá aqui em cima é isso aí então seu stop gain tá aqui e o seu stop loss é 130 desse candle aqui é uma relação boa é uma relação boa mas aí o que que aconteceu no dia seguinte em vez dele subir e ir pro stop gain ele caiu mais um pouquinho aí o que que você faz é a máxima dos dois últimos candles então se você tá nesse candle aqui é um dois aí você puxa aqui pra esse traço azul não foi pro gain nem foi pro loss moveu pro outro dia então nesse dia aqui qual que é a máxima dos dois candles é esse e esse então o seu stop gain já veio pra cá olha só como já caiu o seu stop gain aí o outro dia não pegou também o stop gain aí veio pra cá aí você muda seu stop gain daqui você muda pro máximo dos dois últimos aí veio pra cá tá vendo aí no outro dia não pegou seu stop gain aí você muda o seu stop gain pra cá tá percebendo aí ele fez esse esse candle pequenininho não pegou o alvo ainda aí ele abriu um outro candle quando ele abre esse outro candle aqui pra onde vai seu stop gain a máxima dos dois últimos aí ele vem pra cá imagina que nessa operação aqui faça um candle assim pronto pegou seu stop gain certo mas como você entrou aqui em cima na verdade você teve prejuízo é dois losses né então foi essa percepção que tu teve de sair a tempo pra não ter um o teu gain não na operação que eu saí antes imagina esse candle grande aqui vai eu tava eu tava na operação e quando eu mudei pra um gráfico intraday ele me deu durante o acho que não sei se era 30 minutos ele me deu um sinal como se fosse esse aqui deixa eu aproveitar só mostrar o PC tinha perguntado o que é um preço fechamento de reversão de venda o preço de fechamento de reversão de venda é exatamente esse candle aqui esse candle aqui é um preço fechamento de reversão de venda o que é um preço fechamento de reversão de venda ele tem a máxima dele maior do que as duas últimas e o preço fechamento dele ele fechou menor do que o preço do último candle olha o que aconteceu no candle seguinte ele veio pra cá perdeu a mínima a mínima desse candle aqui e caiu mais ainda e caiu mais caiu mais caiu mais você tá vendo que esse esse sinal aqui ele é bem importante então como eu consegui capturar esse sinal aqui no intraday eu saí da operação antes eu saí nessa linha amarela aqui por exemplo em vez de ter percorrido imagina que o 130% fosse aqui embaixo né então eu saí da operação antes do preço ter uma queda muito grande então eu consegui observar esse sinal no gráfico intradiário aí eu saí antes da operação o contrário de um inside bar oi? não, não eu pensando alto aqui parece bem o contrário do inside bar né é o inside bar é outro setup né mas esse aqui esse essa operação aqui esse candle aqui que o PC tinha me perguntado esse aqui é um preço fechamento e reversão então ele mostra uma tendência que se ele for perdido a mínima dele no próximo tempo a tendência realmente é de ele seguir o movimento tá bom? por isso que eu saí da operação pulou fora essa aqui é uma era uma outra operação é um bet essa aqui é por que que eu entrei nessa operação né ela ela tinha dado e ela tava exatamente nessa zona é usando a minha média móvel lenta como suporte olha só onde o preço bateu aí eu falei aqui vai ser um ponto interessante é eu entrei na operação apesar desse candle aqui ser pequenininho né 130% não ia me machucar muito é porém o a máxima dos dois últimos também não é assim nenhuma coisa espetacular mas quem acompanhou esse papel é sabe que é essa leve aqui ela já tá o preço dela já tá aqui em cima então essa aqui eu não saí da operação que o alvo era a máxima desse candle aqui né eu não saí da operação e segui ela na na eu sigo com ela comprada tá porque a minha expectativa meu estudo que eu fiz ele pode buscar ou ou um alvo inicial aqui ou ou até mesmo ele pode buscar esse 1688 o próximo o próximo o próximo trade aqui era da Goal 4 né esse Goal 4 na verdade eu deixei ele aqui separado porque ele começou só pra vocês observarem aqui ó o preço ele foi lá e bateu exatamente em cima aqui da média móvel lenta e voltou aí eu tomei a posição aqui só que o papel tá assim né sobe e desce sobe e desce sobe e desce e ele já deu a saída a saída foi aqui então se você olhar aqui o ganho que teve aqui foi bem pequeno mas mas foi um ganho o anterior ali deu bem também né o cheiro oi esse aqui né é é que quando ele quando ele deu esse sinal aqui eu não tava operando nem sei se nem sei se a gente já tinha desenhado isso aqui ouça foi que lá pelo dia 19 de janeiro eu comecei mesmo a validar esse e entrar nas operações aqui na semana não nessa semana do carnaval não teve foi em fevereiro já mas daria um ganho aqui esse aqui foi o que eu comentei é com o PC na verdade o PC comentou né que foi um ganho extraordinário olha só o tamanho dessa barra então eu entrei nessa operação também porque olha só o canal de alta que isso aqui já tava desenhado tá então o preço ele veio aqui caiu furou esse canal de alta e olha só onde ele fechou exatamente em cima no canal aí eu falei cara esse aqui é um papel bom pra entrar na operação né eu entrei na operação exatamente aqui e saí aqui ó esse foi um ganho bonito esse foi o que o PC comentou eu até dividi aqui no WhatsApp com com os colegas aqui pra porque esse aqui foi fenomenal foi que nem o PC falou foi de livro e foi e foi legal porque ele já pegou o alvo no próximo no próximo quênia tá na verdade ele pegou o alvo e foi embora né mas só que eu saí na já tava com tamanho o lucro desse tamanho aqui e já pôs no bolso né saí exatamente no setado opa esse aqui já foi esse aqui foi um um outro que esse aqui eu não entrei tá porque isso aqui foi antes mas esses dois esses dois quênios aqui que deu a o setup do UFR apontou eu também entraria porque na verdade ele eu já tava eu já tinha desenhado essa zona aqui de congestão e ele testou esse preço aqui ó por duas vezes já né aí quando o UFR ele apontou e deu a entrada aqui é se eu tivesse olhando esse trade eu entraria exatamente aqui porque justamente porque o preço já tinha sido testado duas vezes e ele não conseguiu perder essa linha aqui esse suporte então é um suporte bem robusto bem forte então aí valeria sim a entrada nesse trade e se eu tivesse posicionado nesse trade olha o tamanho do game né bom pessoal já tá passando acho que já passou do horário nem sei que horas são mas o que eu queria o que eu queria dividir com vocês na verdade era era esse setup aqui bem simples pra se trabalhar na volatilidade e trabalhar na tendência na reversão do movimento muito obrigado Chilo aí brincadeiras a parte você falou ó não vou fazer a apresentação bonita mas tava show de bola hein tava muito top eu vou eu vou te falar eu vou te falar assim cara com os amigos que a gente tem você sabe que toda pressão surgiu de todos os lados né agora o Biazol tá me lembrando que você prometeu um discurso também que que é isso que que é isso tô falando cara só tem só tem amigo aqui eu só tô aqui por 15 minutos eu tô aqui esperando 15 minutos nossa senhora até o Garridão tá aí né o Garrido falou que você é mestre também dos FIs não do FI o Garridão o Garridão é o cara que mais opera FI eu nunca vi ele opera FI como se fosse o mercado à vista mas eu tenho os o Garridão sabe lá eu tenho os meus FIs lá mas eu encartero ele e deixo né mas eu não fico o que eu fico brincando assim de compra vende compra e venda aqui é no mercado à vista mesmo ah olha aí uma oportunidade do Garrido puxa vida olha só PC olha só a sacada do Biazão você escutou assim? ó Garrido você topa aí ó estão fazendo um convite online aí pra você eu vou sair de férias depois a gente pode fazer assim ah então vou anotar vai ter que superar a apresentação as férias acabando ah não aí vai ser fácil Biazão pô tem que superar tem que superar do Sandro mas já vou começar a mexer já boa já pega a data de férias aí PC tá legal e eu não sou um cara que faz follow up nem nada não não só pra vocês saberem eu levei hoje subscrição 100% do Thor de 11 era o último dia esperei cair pra catar 100% amanhã de subscrição olha só tá vendo? muito bom alguém tem mais uma pergunta aí pro grande Oxiro nosso companheiro de todo dia nas operações foi muito bem explicado muito simples o setup o bom é o resultado eu queria agradecer mais uma vez o Oxiro agradecer a audiência de todos semana que vem olha só semana que vem a gente não conseguia garimpar ninguém mas a minha ideia se vocês acharem interessante a gente pegar semana que vem é dia 25 é isso 25 daí fevereiro é um mês mais curto então tem 28 28 dias a gente já tá só um dia pra acabar o mês porque o 28 vai cair no domingo a gente podia fazer estudar alguns ativos aí no dia 25 o que vocês acham? é legal né? boa ideia legal então tá bom vamos fazer aí a gente montou um time e a gente analisa em conjunto a gente pega abre o gráfico um dá um pitaco então Oxiro eu tava falando que semana que vem não tem não consegui alguém com algum tema né? como é final do mês a gente vai fazer análise de alguns ativos já convido você pra fazer uma parte lá de análise tá bom? topo! opa! aí sim então é isso aí pessoal boa noite a todos e até opa! perdão até semana que vem e amanhã só lembrando né? quem é lá da nossa sala né? o Leonardo Werneck ele abriu o espaço pra gente participar com ele ao vivo né? então amanhã a gente vai estar entrando na sala do Leo Werneck abraços aí boa noite a todos obrigado Oxiro obrigado a vocês obrigado boa noite pessoal bom live parabéns hein? valeu obrigado tchau tchau fugiu do discurso hein? falou tchau tchau parabéns o discurso é boa noite e aí o tchau o e tchau o e Obrigado.